Não Há Nada Melhor Minhas encostadas ao seu rabinho Mas não se preocupou Porque o pior já passou Tive sorte, fui ao cinema As salas estavam esgotadas Encontrei a Patrícia Deu-me as suas três entradas Não Há Nada Melhor Que uma boa risada Aqui vai minha gente Boa piada cantada Não Há Nada Melhor Que uma boa risada Aqui vai minha gente Boa piada cantada Boa piada cantada Boa piada cantada Boa piada cantada Obrigado.